Eu não quero que ninguém mais seja vinculado nessa televisão. Então não estou dando autorização para você me filmar. Você pode filmar quem você quiser aqui, mas eu não. Eu quero que você respeite. Silêncio, a gente fica aqui em espaço porque não podemos censurar. A sessão é aberta. A sessão é aberta. Qualquer pessoa, vem aqui. Não, vira para lá, Câmara. Vira para lá que já está nos filmando. Vereador. Não, presidente, eu vou encerrar a minha fala. Eu sempre lhe tratei, tratei a todos aqui quando lhe respeito. Por favor, gostaria do entendimento. Nós sabemos que as sessões da Câmara são públicas. Então, à medida que vem imprensa de um lado, de outro, pedir para se retirar, eu estaria atolindo esse direito de imprensa. Então, eu não posso fazer isso. Agora, qualquer vereador que tenha, seja vinculado à sua imagem, seja vinculado à sua fala, alguma coisa lá na imprensa, é um direito do vereador e ter a disposição deles hoje, advogados da casa e tal, para que possa entrar em qualquer ação referente à emissora. Então, você vai entrar em qualquer lugar. Você vai entrar em qualquer lugar. Um exemplo já está sempre para a sua imagem. Sim, muito forte. Obrigado.